Doutor, depois do encontro dos líderes nacionais e do presidente da república, eu vou fazer o serviço do balão para o mediador para o contato com os líderes. Mais ou menos, eu vou fazer o resultado. Doutor, eu vou aproveitar para a sua clarificação. Eu vou fazer o mandato rumo para o mediador, mas eu vou buscar sempre a relação com os líderes e o todo, o respeito. Estou agora lá e o irmão tem que acabar. Eu vou buscar a Rona, mas eu vou tirar a minha opinião. E nós fomos ideias rumo para conhecer a solução da crise. E nós vamos ter o contexto do espírito na minha reunião no dia 10. Mas eu vou fazer a reunião na minha reunião, da marca Presença, meu velho, e da reunião no dia 10. E na minha reunião, eu vou buscar para a mão se não, eu vou fazer a minha reunião. E eu vou transmitir para a mão se não, eu vou fazer a minha família. O balão que sai república, o balão que sai. E a gente vai mencionar uma reunião, uma líder que ataca, critica, ambiente de presidente, calmo, primeiro-ministro, calmo, respeitador. A gente apresenta uma crise que provoca uma crise. O primeiro-ministro tem uma trua clássica. A gente tem um presidente, um membro do CNRT. O CNRT, que é o partido mais votado, Bótlio e Coligação, três vezes, triplo, membros pela Penha, o CNRT mais que são prejudicados. Então, imagina, não é? A situação não é bem que acontece, em que o partido, Bótlio, dobro, triplo, se recebeu o CNRT, o Forro Tionafate em primeiro-ministro para o segundo partido, que é o Crayclio, Forro Confiança, e, mais bem, olhei ali o ministro do Acatolo, não é? E, então, começa a desconfiar, não é? Tauro Matrua. Mas lá, é, Tauro Matrua insiste ao presidente, favor, favor, posse, ou apresenta provas. Amém. Mas vem aí, meu colhe, e busca a solução. Qual o contexto é o nome? Mas há uns bocãs, e tuam, né? Não há uma obrigação. Ela precisa nomear o mediador. Eu colhi o Manu Bootsonana, não há uma tolma, que o mesmo café colhe, não há um bem disposto, animado, e não busca a solução. E a senhora tem ela, e a partida do Cercelho, que oferecerá o contato, o diálogo. A sua irmã da rua, o primeiro-ministro, o Tau Matarrua, e a Moscou, mas nesses seis anos, dois anos de processo, e a boca ativamente adotava a coligação com a rua. Tanto isso significa que o Tau Matarrua, que ocorre a parte onde a ANP. Eu tenho certeza que o Tau Matarrua, que ocorre a parte onde a ANP. Eu tenho certeza que o Tau Matarrua, que é o primeiro-ministro. Primeiro, obrigado a retirar o orçamento. Serviço, orçamento, a dia a dia, a sílaba do Parlamento. Onde a coligação, a raça e a suma vale. Não é? Não é? Eu não fui lá em Cânico. Então, eu tenho seis anos. Eu tenho certeza que o presidente da república foi para os partidos políticos. e o presidente da república foi para os partidos políticos. Eu tenho certeza que o presidente da república foi para os partidos políticos. E o elemento chão havia estado e isso resolveu também. Por exemplo, o ambiente positivo. Eu colhia o doutor Maria Alcadiri. E o admira até a vez, o doutor Maria Alcadiri tinha sentido estado. Primeiro, eu calmo e construtivo. Eu tenho certeza. O Fretlin aproveitou a crise para ganhar o poder. Sim. E... Eu tenho certeza. A minha coisa é uma... Dume, falei, presidente. Foi para a coligação do Fretlin. Para... Nem o presidente da Rala do Neirone. Também é parcial. E a minha coisa é o Fretlin. E a crise não é lá. Mas eu tenho certeza. Fretlin pronto. Então, viabiliza a opção ruma. Viabiliza o governo. Desde que a gente discute o Orçamento Geral do Estado do Dia, com o Orçamento do Belo e Lio. Portanto... O Fretlin, o doutor Maria Alcadiri, eu falarei que esse é obstáculo para a solução. Portanto... Não é ruim, não é? Eu falo contas, não é? Jogo e o Parlamento. Equilíbrio e o Parlamento. Simples e uma grande. Foi para a oportunidade, lori coligação FON e DAU. E a possibilidade para a RETAN 34. E a UATENE, CIRALA, DAU, negociações, contatos. Só que pergunta-me, não é, doutor? Se a CNRT lidera a coligação FON e se a CNRT continua a propôs na CNB, presidente da república durante uma rejeita? Será que a CNRT propõe na fata de ser na CNR, presidente da república? Bele for posse, doutor? Pois, exato. Autor e dané. Sim. Tanto nem a rotete. Elementos factuais e elementos, ema, líder, neve, contribuíba, provoca crise, não é? Sim. Nós temos que ir a nome de DAU. Sim. E, então, presidente da república, nós temos que buscar de DAU. E, a... For posse, vai, membros, coligação FON, né? Quanto, vai, caráter, ou integridade, cada elemento, não é? Isso é bem que o Tribunal decidiu. Presidente, há uma opinião bem, Daniel. É... A não ser que, o presidente e a informação, de portugues, até incontrovertível, não é? Ou, em inglês, mas até incontrovertível, Significa que a informação é 100% sólida, metem-nos. Elementos da rua Catolo são problemas graves. Então, por favor, façam a informação para o primeiro-ministro. Para o primeiro-ministro do Rássico, o governo não é um processo relacionado. Rússia para o tribunal e o caso de Rússia Macalá. O Bolsonaro era o rússia, mas cada membro do governo propôs, e eles estavam ao tribunal e à Procuradoria-Geral. E quando eles estavam na rua, eles estavam na rua, eles estavam na rua, e eles estavam na rua, e eles estavam na rua. E eles estavam na suspensa. E eles estavam na rua e eles estavam na suspensa. Portanto, Diaglio, você para o tribunal, o presidente Macalá. E a minha opinião é que, quando a crise ocorre, a crise ocorre, a crise ocorre, a crise ocorre, o presidente da República. Dr. Sêntica, ele teve uma posição de presidente da região, e também vice-versa. Ele teve uma situação de crise ocorre, Ele teve uma situação de crise ocorre. E entre-se na rua, retam a solução, Ita. Também, Ita mostra o presidente da minha dignidade, da minha figura enquanto chefe de Estado. Ita beli lá, concorda com o presidente, Ita até tem algum lugar com os presidentes. O deputado vai ao parlamento criticá-lo, lá tentamos só. O membro-governo vai ao então criticá-lo. A boca rala o ponte ao Fretlín, o lugar não é o presidente. Rala o ponte ao Fretlín, se ele vai à empena, colheve um voto no parlamento. O presidente não é bem-vê-se com a vega de Maria Alcateiro, nem amigo, nem colega Maria Alcateiro. É normal. Mas a relação com o presidente Luolo, crítica-lo, é muito importante. Também, Ita tem buco, oença, a morte. Além do presidente, é humano. E tem sentimentos e orgulho. É, então, é um nome de Manxana, não é turra muito. Sim. Cira beli resolve ne. E senar temmos beli buca, meios oença. que é a rua conforme o ciraré, que é controverso o lugar. Especial para o Mão Taur Matarroa. Depois de o doutor, o Mão Taur Matarroa, o que é o Mão Taur Matarroa? Sim, o que é o Mão Taur Matarro? Sim, o que é o Mão Taur Matarro. E é o F.I.R. tem no momento próprio. No momento próprio é que o Mão Taur Matarroa não se torna. É o Mão Taur Matarroa que tem. Não tem nada que lhe adoram. Ou em belhaquia, ou em belhaquia, mas depois é com o maluco. Nem qualidade, mas é o Mão Taur Matarro. Também não tem as luas. Nós temos a obrigação de fazer um barragem para o Haksônia de Bogônia. Nós temos 73 anos. Claro, se é forte. Nós não temos problemas. Então, quando nós temos a fronteira marítima, fronteira terrestre na Indonésia, nós temos a Rússia com a geração de um dossiê, um processo de formação, e nós temos que ter uma forma de formação do governo. Nós temos que ter um processo de desenvolvimento do projeto. Nós temos que ter uma forma de formação do governo, que se adaptou ao governo daquilo que é um primeiro-ministro do governo do governo. e a Aliança Fong Roma. Quando a situação é difícil, é uma situação difícil, mas é uma pessoa que vive. Isso é uma pessoa que vive, mas não tem força, não tem carisma, não tem. Isso é uma pessoa que vive com o Dr. Maria Alcâterri. E... isso é uma pessoa que vive, mas não é uma pessoa que vive, não é uma pessoa que vive. Mas quando a viagem, não é uma pessoa que vive, não é uma pessoa que vive, não é uma pessoa que vive. O Dr. Maria Alcâterri, é uma pessoa que vive com a glória e a paz. É uma pessoa que vive com esse apoio. Sim. Ok. Eu gostaria de dizer, Dr. Sente Katak, qual situação é o tempo? A geração 75, a geração tua, a transferência geração? Sim. A geração seria... A geração seria... A geração seria... Ok, a geração, mas tem que terminaram. A geração foi no sentido, a geração é a ser continuadora, a luta é a geração... A forma não que por si for, não é que se acabou de se colocar. É claro que para a geração e para chegar a liderança a partir deala, mas a geração e para chegar ontem. É claro que ser a geração e geração foi... O apoio é Cira também, não é? A geração FUN, a caracalha boa turma, a tua simutora na geração 75, tem que organizá-la. Cira organiza-la, se organiza-la, se organiza-la, se organiza-la, e é uma barra com mestrado, doutorado, com experiência política, com governação. Mas e a Fretiline lá na mozinha, a geração FUN. Doutor Maria Alcatiri, pronto a tua entrega para a geração FUN, e é momento próprio. Xanana, pronto a tua entrega para a geração FUN, e é momento próprio. Mas agora, em 2020, é o anoim, sabe o problema, não é? Não boto Xanana, doutor Maria Alcatiri, presidente do Olo, Tauro Mataruak Mons, Sim. E hoje, estamos mostrando a saúde daquela velha, tinha essa luta. Mas não precisa cair a nossa primeiro-ministro. Em 2023, hoje, a Latênia continua o governo. Sim. Mas a geração FUN, pronto a tocar, processos, bobotas, né? Da Tassimane, negociações, Tama ASEAN. Então, a gente tem que continuar o serviço a Moutuco. Sim. Sim. Tinha lima-tankar, né? Mas claro, a precisa é a Ulung, né? Sim. 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 sevent CAIDAMA TAUhing, Dr. Juricentum J. Ramajortato, ane-san esforçou a Dr. Juricentum J. Halutv습 botã para a gestão sobre a crise do PASCE da descrição da ADA. Obrigado, покraso. La-fila fa libha e-ha-venessa. FUN. Obrigado.